As Mulheres 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 Você tem razão Mulher, mulher, você é a força dessa nação Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Você é a força dessa nação E a história diz que você tem razão Você é a força dessa nação E a história diz que você tem razão Obrigado Obrigado